Ligado no Esporte de Volta ao Vivo, nesta tarde de terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A gente fala agora que a Associação Esportiva Araçatuba segue em meio a problemas financeiros. Parece que não vai acabar nunca, né? A mais nova dívida é com a Prefeitura da cidade. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que a AIA devolva mais de 14 milhões de reais ao município. Em 14 milhões de reais. Esse valor aí é referente à correção dos repasses nos anos de 1995, 1997 e 1998 também. Segundo o Procurador-Geral de Araçatuba, o Daniel Barley, a cobrança é uma recomendação do Tribunal. A AIA tem até o mês de fevereiro para apresentar a defesa que pode reverter essa situação. O presidente Paulo Bueno Dias disse que vai entrar com recurso no começo de janeiro, já que pagar essa dívida, todo mundo sabe, né? Para a AIA é praticamente impossível. Mesmo assim, ele confirmou a presença do clube, presença da AIA no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, que vai começar em abril de 2014. Vamos torcer aí para que a AIA consiga sair dessa, tá ok? E olha, nessa véspera de Natal, nada melhor do que mostrar a união da família, né? É gostoso de mostrar essa união, essa amizade, esse carinho, principalmente quando ela acontece no esporte. Na nossa região aqui, uma história está se repetindo no futebol. Você se lembra do zagueiro Ronaldão? Foi campeão da Copa do Mundo de 1994. Pois é, o filho dele está seguindo os mesmos passos do pai, que começou a carreira profissional lá no Rio Preto, lá no Jacaré. Dá só uma olhada. O jeitão é bem diferente do pai, olha só. Mas o nome é o mesmo. Ronaldo Júnior é a novidade do Rio Preto para a disputa da série A3 em 2014. E as coincidências não param por aí. O filho também é zagueiro e vai enfrentar o primeiro desafio profissional da carreira pelo Jacaré. Com o papai Ronaldão, também foi assim. O zagueiro Ronaldão deu os primeiros passos aqui no Anísio Haddad em 1983, há exatamente 30 anos. E ficou por aqui até 85, quando seguiu direto para o São Paulo. Lá no Tricolor Paulista teve a melhor fase de sua carreira, sendo bicampeão mundial interclubes em 92 e 93, com aquele timaço do Tele Santana. Mas a consagração mesmo vem em 1994, quando foi campeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos ao lado do Romário. Será que Ronaldo Júnior segue essa mesma história? Se colocarem lado a lado as fotos dos dois jogadores, as semelhanças acabam, né? Pai e filho não são tão parecidos assim, mas Ronaldo Júnior garante que dentro de campo ele puxou para o Ronaldão. Ele é um pouquinho mais alto que eu, mas pela raça, pela vontade que ele tinha, eu mostro também dentro de campo. Para escolher o Anísio Haddad como casa, o zagueiro disse que a história do pai não pesou, mas sim a intimidade que tem com a cidade de Rio Preto. Ele sempre passou férias escolares por aqui. Pensei em ficar perto da família e jogar ao mesmo tempo, é tudo de bom. Você já conhecia a cidade? Já? Já, já. Desde pequeno eu vim para cá, a gente tem uma casa aqui também. Férias era sempre aqui. Sobre o peso de ter a sombra do sucesso do pai, o cara está tranquilo. E o técnico Iturroque, que vai comandar Ronaldo Júnior no Paulista, afirma que nem mesmo o sangue que corre nas veias do zagueiro garante vaga no time titular. É lógico, a gente tem que ter um respeito muito grande pelo que foi o Ronaldo, né? E a gente espera que o filho siga a mesma trajetória e se ele seguir a mesma trajetória do pai, vai nos ajudar aqui no Rio Preto também, né? Só mesmo tempo para dizer se a genética também entra em campo. Com certeza essa genética aí entra em campo. O Ronaldo Júnior vai ter tanto sucesso quanto o Ronaldão. Por quê? Porque o Jacaré dá sorte para essa família aí, hein? Ó, o Rio Preto estreia na Série A3 do Campeonato Paulista contra o Guaçuano no dia 2 de fevereiro em Mogi, Guaçu, tá? Vamos falar do Mirassol agora, porque o Mirassol anunciou, depois do treino de ontem, né? Que deve contratar mais cinco jogadores para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. Dentre as prioridades estão um goleiro e um lateral esquerdo. E segundo o presidente do clube, o Edson Hermenegildo, mesmo com o elenco já praticamente fechado, O Leão ainda avisa um zagueiro e um volante, tá bom? Os comandados do técnico Anderson Batatais ganharam três dias de folga agora por conta desse Natal e se reapresentam na próxima sexta-feira, dia 27, às 9 da manhã, no Maião, tá ok? Agora tem pausa ligeira, já já eu mostro que nesse final de ano não tem só gente pensando em festa, em comilância, não. A galera do fitness não abandona os exercícios nem na hora da noite feliz, é verdade, fica ligado.